Notícias agora de Piuí. Neste sábado, amanhã, dia 9, será o dia D de combate à dengue com o mutirão de limpeza no bairro Nova Piuí. De acordo com o setor de endemias da Prefeitura, no último dia 2 de novembro, já foram retirados do bairro Nova Piuí mais de dois caminhões de lixos e entulhos. Amanhã, o mutirão começa às 7 horas da manhã e vai até às 11 horas. Os agentes de endemias vão recolher lixo, entulhos e todo tipo de material em desuso que pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Por isso, é essencial a participação de toda a comunidade do bairro para que possa ser removido a maior quantidade desses materiais. Bem, além disso, no mutirão, os agentes de endemias irão eliminar focos de água parada e orientar a população sobre as ações que os moradores precisam fazer para evitar que ocorra a proliferação do mosquito causador da dengue, da zika e também da chikungunya.